Separei para usar como exemplo uma melodia muito conhecida, apesar de toda a sua beleza, ela é uma melodia simples e originalmente ela é construída sobre alguns poucos acordes. Então eu resolvi fazer um pequeno arranjo aqui mostrando como a gente pode pegar esses acordes que a gente vai estudando, essas estruturas superiores sobre os acordes dominantes e como a gente pode brincar com isso para harmonizar melodias. A gente pode começar harmonizando melodias bem simples e enriquecendo essas harmonias. Então o exemplo que eu separei para vocês é a Asa Branca. Asa Branca Importante lembrar que além de todo esse material em vídeo, a gente também vai ter todo o material em PDF que vem acompanhando as aulas. E nesse material eu vou detalhar para você como eu pensei cada distribuição, como eu pensei cada sobreposição. E também eu vou colocar isso em notas, na clave de Sol e na clave de Fá, para você também poder ver como que eu distribuí cada acorde e como que eu trabalhei cada inversão para criar essa sonoridade.